Não tem nada, já estamos on-game. Então vamos. Cadê? Virei bolinha. Vai, vai, vai. Já vai. Vai, vai, vai. É bola a prisão de novo, é bola a prisão de novo. 3, 2, 1, vai, vai, travessa, cruza o mapa, cruza o mapa. Ó, um deles veio pras costas, hein? Um deles veio pras costas. Cuidado, cuidado. Um deles mandou o solo play. Você joga aí nele lentinha. Nossa, tomou mais duas. A EMS de BR, ó, de BR, hein? Ah, eu me matei. Não é possível. Ah. Toma. Boa, 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 boa. Ai, eu vi o cara, eu tô presa na bola, tô presa na bola, tô presa na bola. Me ajuda, me ajuda, não deixa ele me pegar, não. Tô, tô contigo, tô contigo. Voltei, voltei. Pode jogar que eu vou virar a bola bomba, bola bomba, vai. Eu vi um peitado novo e não vi, mentira. Bola bomba, bola bomba e fugiu. Ah, droga. O cara tentou me pegar. Batei ele, mano. Ele tentou me segurar. Ai, caramba, nossa, jogar um... O ZF1 em mim foi 3. Você ia querer. Gente, o jogo não é só de PC. Ele é de PC e todos os consoles também. E dá pra jogar quem tá no console, jogar com quem tá no PC. Quem tá no PC, joga com quem tá no PC. Ah, ó, eles tão só em dois e eles tão juntando em nós, hein, pegando um por um. Cuidado, cuidado. Ai, caramba, o menino barbáriso ali me jogou. Não, tá bom, né? Bora logo, bora logo. Ah, demorou porque deve ter caído. Cuidado! Olha, eles tão vendo a nossa live porque pegaram o nosso esquema da bola polícia. Tem alguém aí da nossa live aí que pegaram o nosso esquema da bola polícia. Ele veio aqui. Ah, tomei. Não, 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 não. Ah! Facilei. Socorro! Virou. Voltei. Ui. Se lascou, se lascou, Bobão. Se lascou, Bobão. É bola polícia que ele tá, é bola polícia que... Ah, de novo não. É só dois, essa a gente tá perdendo. O que é isso? É só dois, é só dois. Vamos juntinho, vamos juntinho. Calma, calma. Mas aí é mais álbuns pra ele, né? Esse foi. Esse foi. É verdade. A gente tem um alvo a menos, é tipo... É, a gente tem uma pessoa... Mas também a gente consegue juntar neles mais, né? Então vamos, vamos juntar. Vamos juntar junto. Segredo esse peixão da gelar junto. Bora, 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 bora. Ó, pega eu aí. Um minutinho, vambora. Calma, ó. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Ali, ó. Tão lá, tão lá, hein, mano. Prepara, prepara. Aí, ó. Chegou e aboliei. Foi? Aboliei. Ai, me pegou de costinha. Eu não vi. Ai, não acredito. Errei. Nossa, eu errei e errei muito. Foi feio demais. Vira a bola aí, vira a bola aí, Jefinho. Vira a bola, vira a bola, vira a bola, Jefinho. Vai! Calma, calma, calma. É que não tô vendo eles. Vou lá do outro lado, vou lá do outro lado. Aqui, 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 aqui. Ai, ai. Cuidado, cuidado. Se você continuar me segurando até a bola... Isso, vai, vai, vai. Me joga daí de cima, me joga daí de cima. Acertei. Acertei um, acertei um. Boa, boa. Acertei outro. Foi. Ah, que mentira, que mentira. Tá muito ligeiro no dash esse menino, velho. Nossa, aí essa fase tem uns arzinho que se você pegar, você é plana, tá ligado? Olha aqui, ó. É, dá pra não morrer. Vai ter que tomar cuidado, porque às vezes se você é ar, você morre. Ai, não, não foi. Tem um arzinho. Ah, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Ah, lascou, lascou. Ai, boa, rato. Segura, sou eu, sou eu, rato. Pelo amor de Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Jefinho. Não pode morrer, não pode morrer, não pode morrer. Boa bola, boa bola. Eles estão em cima, eles estão em cima aqui, eles estão em cima da gente aqui, ó. Estão em cima, estão em cima. Acertou alguém? Não. Mano, o fato é que a gente tá sem bola. Foi, foi, foi. Devei esse, vamos embora. 8x9, não pode morrer, hein. Ele pegou. Ai, galera, desculpa. Não, relaxa. Eu tô tentando acertar ele. Mano, eles estão, eles estão explorando, esses moleques tão, tão mandando bem que eles estão explorando o mapa, tá ligado? Ai. Ativei. Vai, 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 bom, 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 bom. Acertei. É agora. Pó, time, equilíbrio. Boa, boa. Isso aí, isso aí, os meninos são bons. Foi bonito. Foi bonito. Essa foi. Essa foi. Essa foi, essa foi. Essa foi, essa foi. A melhor que a gente ganhou essa, mano, porque eu me joguei na parada ali. Podia ter sido ponto da derrota, viu? Olha. É verdade. É verdade. Caramba, eles estão jogando certinho, combando, vem um atrás do outro, tum, 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 tum. Eles estão com quatro bolas, eles estão com quatro bolas. Eles estão combando. Eu não discote, beleza. Estou jogando, estou jogando, estou jogando. Nossa, linda, linda! Essas bolas que vem de cima, assim, ó, sorrateira, tá sendo minha arma secreta, assim, ó. Tem duas bolas aqui no meio, na bagulho do meio. Peguei, peguei, peguei. Ele vai tomar, vai tomar. Puta, ele me pegou. Nossa, mano. Boa, hein? Boa. Ih, meu jogo. Lagou, lagou, lagou aqui, lagou aqui. Tô com input lag, é a minha nossa. Ah, porra, foi doutor. Meu Deus, eu tô com input lag. Cadê os caras, véi? Eles ficam se escondendo, véi. Nossa, tomou. Fui snipada. Caralho! Puta merda, véi. Se fodeu. Sai, sai. Tomou, tomou. Boa, boa, diafim, boa, diafim. Pegamos, pegamos. Vai, 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 vai. Ele caiu, o outro cara caiu. Blue team, é nóis. Mara, eu vou jogar primeiro e você transforma ele. Ele vai defender a minha, ó. Nossa, ele defendeu as duas. Vai, 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 vai. Agora, vai, vai, vai. Joguei ele, joguei ele, joguei ele. Ih, 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 ih. Botanário, ué. Boa, boa. Tá em ácido, você é ácido? Ué. Não tô vendo. Bora, Jeffil, bora, Jeffil. Ele morreu. Morreu. Joguei nele, joguei nele. Ele pegou, ele pegou. Cuidado, Jeffil. Já foi. Boa, Patoff. Jogou muito, jogou muito. Esse foi embora, esse foi embora. Pega esse, pega esse. Boa, boa, boa. Pega ele, pega ele, pega ele. Esse é brabo aí nos dashzinho. Nossa senhora. Toma bola, toma bola, toma bola, toma bola, toma bola. Caralho, caralho, o que é que tu fez comigo? Tu me chocou lá no fundo de amarelo, Patife? Toma bola, 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 toma bola. Não deu, mano. Tomei dos dois aí, não teve nem como defender aí. Foi nervoso que eles não fizeram aí. Nossa, eles vão ficar nessa de desce, desce, desce. Boa, 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 boa. Joga fora. Foi pro lixo, foi pro lixo. Tô indo, tô chegando. Me joga fora no lixo. Me joga fora no lixo. Toma, toma, toma. Toma, tomou, sem chance. Caralho, foi lá na boca. Porra, dei bolinho. Dei bolinho, chefe. Bora, match point, match point. Estão lá do outro lado, lá do outro lado. Ai, virei bola, bomba, virei bola, bomba. Peguei ele. Nossa, ele me pegou muito de surpresa nessa. Voltei, voltei, voltei. Não vai me jogar não. Ai, cacete. 9-8, não pode, não pode. Só precisa matar um, hein. Só mais umzinho, só mais umzinho. Olha aquele. Ele tá me beitando horrores. Gefin, calma, Gefin. Vira a bola, Gefin. Vira a bola, vira a bola, vira a bola. Gente, match point. Match point. 9-9, 9-9. Ai. Cuida, cuida. Nossa, esse futuro que a gente pegou agora. Foi, 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 foi. Acabou. Boa. Chegamos no leitão. Essa daí eu não joguei tão bem, não, mano. O último lag bugou minha cabeça com esses dash deles. Olha a roupa do IEMS. Eu vi, filho. Olha o pro Rufinho. Essa daí, quando eu vi, eu falei, eu quero. Eu também, que era aquela jaquetinha arcoíra ali. Eu quero. Metemos o pontão nele. Mais uma, sim. Boa, boa, boa. Bora, bora. Vamos, 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 vamos.